Analisando o figurino de Cinderela de 1950 da Disney, e quando a fada madrinha falou a Sala Gadula é, ninguém entende o sangu, ela tava falando o figurino desse filme, com certeza, porque eu nunca vi um filme misturar tantas referências, e não que ficou ruim, muito pelo contrário, ficou muito bom. Temos a menina Cinderela, que é muito apegada ao seu pai, e quando a gente bate o olho, já lembra daqueles vestidinhos infantis das décadas de 1850 e principalmente de 1860, uma coisa bem romântica. O papai da Cinderela me remeteu muito ao estilo dandy, da década de 1830 a 1840, esse bigodinho dele. Dá pra ver que ele tá com traje de montaria, né, não só porque ele tá com o cavalo, mas porque ele tá com as luvas. O pai da Cinderela dá um belo de um presente grego pra ela, que é uma madrasta insuportável, com duas filhas mais insuportáveis ainda. Drizella, Anastácia. E aqui a cartela de cores delas pra fase adolescente já é definida, porque a Drizella vai usar esses tons de verde e amarelo, e a Anastácia os tons de rosa. Um detalhe interessante que eu percebi é que as duas usam o mesmo modelo de gargantilha, e que o camafeu da Drizella é rosa, assim como o vestido da Anastácia. E o camafeu da Anastácia é verde, assim como o laço da Drizella. O que mostra que as duas têm uma conexão, uma combinação também pode indicar outra coisa. Duas talvez compartilhassem algumas coisas. O vestido rosa poderia ser usado com o camafeu rosa, e o vestido amarelo poderia ser usado com o camafeu verde. E o laço verde ia ficar combinando. Quando a Madaraça aparece pela primeira vez, a gente já saca 1890 na silhueta dela. A saia tem o formato sino, é uma saia mais enxuta, e os ombros têm essas mangas bufantes. É bem 1897, 1898. Mas quando a história avança, ela já tá com uma estética toda eduardiana. Ela já sai dos finais do século XIX. E o traje dela, com esse babado na manga, já me lembra mais 1907, 1908. Outro elemento nela, muito eduardiano, muito início do século XX, é o cabelo. Gente, o cabelo dela não nega. Eu coloquei até a foto aqui pra vocês verem. E ela sempre tá com esse camafeu verde. O camafeu foi usado tanto no século XIX, como no início do século XX. E alguns tinham pinturas, outros tinham desenhos de flores, outros tinham silhuetas esculpidas. A coisa que a animação deixa muito claro é que, além de elas serem feias por dentro, porque elas não eram pessoas boas, essas meninas eram feias por fora também, porque elas não são bonitas. Passou anos, a Drizella continua com o laço, é tudo muito caricato, elas são desengonçadas, elas não sabem fazer nada bom, elas não têm nenhum talento. A traje delas me lembra roupas de 1860. Com a diferença que as mangas em 1860 eram baixas e aqui as mangas são estruturadas. Só que fez essa animação, eles quiseram brincar com a gente. Eles tacaram referências de várias épocas e falaram, criam teorias. Tem uma visão lateral dos vestidos. A gente olha esses bumbunzinhos e pensa... Será que é 1780? Esses bumbunzinhos empenados também podem ser o bustle. A informação é muito comum entre 1870 e 1880. E a gente se pergunta, o que é esse angu? O que é esse angu que a fada madrinha tá falando? Era desse figurino? No cobertor dela tem até remendo. Pra vocês verem a situação difícil que ela vive dentro dessa casa. E ela aparece com essa camisola, né? Que é... parece uma chemise até, mas não é uma chemise. É uma camisola mesmo. Ela era usada pra dormir. Que é semelhante aos modelos usados, principalmente na segunda metade do século XIX e na primeira... nos primeiros anos do século XX. Porém, nessas épocas, essas peças eram feitas muitas vezes em algodão olhinho e eram nessa cor aqui. E assim como a Cinderela lá da Drew Barrymore tinha sua roupa de guerra, a Cinderela aqui da Disney também tinha a sua. Que era uma saia no formato Evazê, o avental, uma blusa e uma outra blusa por cima que a gente fica na dúvida se era uma blusa, ou se era um colete, ou se era um corpete. A sapatilha dela aqui tá fazendo mais referência às sapatilhas que eram usadas no início da década de 1950. Outro detalhe, muito século XIX, quando elas aparecem com suas roupas de dormir, elas usam essas toucas. Isso era muito comum entre as mulheres. A Cinderela conversa com os bichos e os bichos querem ajudar ela a fazer um vestido muito bonito pra que ela vá ao baile. E aí eles fazem esse vestido aqui, que vocês podem discordar de mim, mas... Ainda bem que esse vestido foi rasgado pelas duas doidas lá, porque esse vestido é muito feio. Outra coisa que eu achei bem curiosa é que, na referência, tem mangas. Só que eles fazem com manga. Só que ela aparece usando ele sem manga. Vai entender. De pérolas, eu acho muita informação. Deu uma coisa, me lembrou a Marimar com aquele vestido bem brega, entrando lá na festa lá do Santibanes. Eu não gosto desse vestido assim. A estrutura, por ele ter um bom volume na saia, mas principalmente por causa dos enfeites e do estilo de manga, me remete aos vestidos de baile de 1890. E ela sai muito decepcionada, chorando, e ela vai chorar no colo de quem? Da fada madrinha que aparece pra ela. A fada madrinha com essa capa, assim, me evoca uma coisa meio medieval. A fada madrinha faz o bibidi-babidi-poo dela. Ela transforma abóbora em carruagem, ratos em cavalo, e transforma aquele vestido que, graças a Deus, foi rasgado. A Drizella e a Anastácia fizeram pelo menos uma coisa boa nesse filme, que vai rasgar aquele vestido horroroso. E a Cinderela ganha um vestido magnífico, que não é azul. Ele é prateado. E eu diria mais, pra mim, ele é um prata azulado. Ele de frente, a gente pensa, nossa, é 1760, 1770, a rococó comendo solto, as anquinhas. Mas aí, quando ela vira de costas, parece que ela tá com bustle. Eles batem e falam, nós somos o melhor estúdio de animação do momento, porque o cabelo dela muda de cor conforme a iluminação da cena. Quando a cena é iluminada, o cabelo dela é aquele loiro gritante. Quando a cena tá mais ou menos iluminada, ele já começa a escurecer. Quando chega na cena noturna, o cabelo dela já não tá mais loiro, tá castanho. Porque é assim que a gente enxerga a noite. A gente não enxerga a cor das coisas como elas são de fato. Um sapatinho muito com cara, de finais de 1940 e início de 1950. Que é justamente a época que o material vai ficar muito popular. O acrílico vai substituir o couro em muitos aspectos, porque o couro ficou em falta durante a guerra. Os sapatos que eram feitos em couro tiveram que ser feitos em outros materiais. E um dos materiais alternativos foi o acrílico. E principalmente na década de 1950, era muito popular esses sapatos transparentes. Que sapato de lucite, porque lucite era o nome comercial do acrílico lá nos Estados Unidos. Pra mim, o cabelo da Cinderela é uma perfeita mistura das bumper banks de 1940. Que são essas franjas estruturadas com os coques de 1950. Tiaras foram muito populares entre adolescentes em 1950. E é esse mais outro elemento da década de 50 que eu vejo nesse figurino. Acha que virou por aí as conclusões? Não, porque ela tá usando uma gargantilha preta. Provavelmente de veludo, né? Só que gargantilhas de veludo foram usadas no século XVIII, no século XIX. E também tiveram um revival lá na década de 1940. Gente, desculpa, mas eu não me contive. Agora vou ter que fazer o merchan, que é a minha loja. Vou estar ali vendo. Procurei no Instagram. Faz essas gargantilhas de veludo. A gente tá com esse modelo lindo, então... Tá, só esse momentinho de jabá que eu precisava. Esse lenço na cabeça foi usado por trabalhadoras no século XIX. Principalmente as trabalhadoras do campo. Foi usado durante a década de 1940. Mas nesse caso, as mulheres usavam com o cabelo preso. E foi usado também em 1950. Mas com uma conotação fashionista. O sentido da Cinderela pra mim é puro final de 1940 e início de 1950, gente. Não tem erro. Essa casquete em forma de coroa muito bonita. Que foi popular nos anos 50, nos anos 40 e nos outros anos... Entre 1930 e 1950. Com aquela mesma obsessão que tem por representar seus vilões com... Principalmente roxo. Roxo, lilás, preto. Às vezes vermelho. E o gato, o Lucifer. Eu gaitei quando eu escutei o nome do gato. Ele é quase um vilão dentro da história também. Porque ele é muito malvado. E ele tem essa coloração roxa também. Em que época vocês acham que se passa a Cinderela? Porque é uma mistureba. Mas não é que é uma mistureba ruim. Eu gosto de ficar identificando. E como eu falei, é fantasia. Em fantasia, essas misturas são muito bem-vindas. E se você gosta de história da moda, moda vintage, figurinos... Me acompanhe lá no Instagram, arroba a história da moda. E nos vemos na próxima análise.